É uma fase de muitas dúvidas. Estou entre dúvidas da saúde, psicologia e odontologia, são dois cursos muito concorridos. Escolher qual profissão seguir não é mesmo uma tarefa fácil. Para auxiliar estudantes nessa decisão, a Universidade Federal do Piauí realiza a Feira de Profissões. O evento está na quarta edição. De fato, na realidade, eles vão conhecer, ver, conversar, perguntar, tudo sobre os cursos de graduação aqui dos Centros de Ciências Humanas e Letras do Câncer Petrônio Portela. Esta edição da Feira de Profissões recebeu a inscrição de cerca de 100 escolas públicas e privadas. Mais de 8 mil estudantes vão passar por aqui. Eles terão a oportunidade de assistir à exposição de 40 cursos de graduação da UFPE e 3 cursos do Colégio Técnico de Teresina. E os cursos capricharam nas exposições. Muita criatividade para apresentar aos visitantes o que cada um oferece. Se diante de informações sobre perfil profissional, mercado, materiais de trabalho, ainda restasse dúvida, a paixão do dissente vocacional pode ajudar na decisão. Para os estudantes do ensino médio, principalmente destacar que o curso de Engenharia Elétrica é um curso muito abrangente. É um curso que trabalha em muitas áreas, por exemplo, energias inováveis, que é o que a gente tem aqui na bancada. Trabalha com parte de automação, trabalha com sistemas computacionais. E o engenheiro eletricista tem que estar familiarizado com tudo isso. Os visitantes também foram convidados a deixar suas marcas. Nesse painel do curso de Arqueologia, a referência são as pinturas rupestres da Serra da Capivara. A ideia da gente é deixar que eles façam as pinturas aqui para deixar o legado deles aqui também, porque eles estão visitando aqui, conhecendo um pouquinho do nosso curso e deixando o legado deles aqui na parede. A feira de profissões vem crescendo a cada edição. E o reitor da UFP, José Arimateia Dantas, reafirmou o compromisso da instituição com a realização do evento. Como eu falei na minha manifestação, isso eu considero um dos principais eventos organizados pela UFP. Porque a gente aqui, neste evento, recebe a juventude, os estudantes do ensino médio, que estão realmente com uma grande dúvida com relação a que futuro terá, que carreira seguir. E esse evento consegue, com certeza, auxiliá-los na decisão desse futuro. Então é muito importante para a UFP contribuir para que esses jovens possam ingressar na profissão que realmente tem vocação e que deseja cursar. O estudante Rodolfo Chaves foi o idealizador da feira na UFP. Essa será a última participação dele na comissão organizadora. Diante da grandeza do evento, o sentimento é um só. É um dever cumprido. Eu tentei dar meus esforços durante essas quatro feiras. Eu já estou desde o início, desde 2013. Então é um sentimento muito... Eu estou muito feliz de estar já cumprindo mais uma feira. Eu estou muito feliz de estar já cumprindo mais uma feira. E aí